Arrasou, viado. Qual que é a cariúcha? Não, tem que ser aquela. Saiu a ficha, não foi que ninguém dança mais do que as bichas. Pra deixar claro aqui, gente, que não é porque a gente tá fazendo um vídeo sobre ela que a gente goste dela. Exatamente. A gente gosta agora da cariúcha. Exatamente, porque a gente gosta do Lucas, o ex dela, que foi pego com mensagens íntimas, né, com óbvio. Eu não sei se eu gosto dele, eu não conheço. Mas é LGBT, temos que abraçar LGBT. O inimigo do meu inimigo, é meu amigo. Sem militância aqui também, sem militância aqui também. Peraí, gente, sem militância aqui também. Mas eu acho que a gente precisa de uma despedida, né. Porque não é possível que uma pessoa que fez tão parte, que subou tanto da gente, tenha virado isso. Às vezes é, né. Tanto que o Matheus tem até um negócio aqui, o stream deck dele, que é um botãozinho que vem a advogada da doutora Toddynho. Que nem ele pode usar mais. Não uso mais, gente. Não pode. Por quê? Porque ela tá banida da casa do clube do queimado. Morreu agorinha. Agorinha, ele acabou de morrer. É, e hoje a gente veio fazer um vídeo de velório, tá. Que horrível. Mas eu achei emocionante você fazer isso. Velar os memes da Jojo. Porque assim, ela era boa. A gente não tem como afagar. A última risada. Será que a gente vai conseguir desconectar? Eu acho. A gente não vai rir tanto, igual o Matheus tava falando. E a gente tem que colocar um filtro também rico, mas sem sachêro também, sabe? Mas também curtido. E com uma elegância. Eu acho. É uma risada, mas é uma risada militante. De repúdio. É uma risada de repúdio. De ótimo, mas ela é de ótimo. Mas assim, não tem como começar com outro vídeo a não ser esse daqui. Deixa eu só te falar assim… Nossa, ela mudou muito. Mudou. Até a voz dela mudou. Agora que ela fez cirurgia vocal. Parece amargo. Ai, gente! Gente, mas será que não rolou um hormônio? Ela tava fazendo academia… E ela tava fazendo academia com uma personal trainer muito louca, assim. Tipo assim, que… Ai, faz! Ai! Grita, a cabeça estoura. Mas parece que ela tinha uma voz cansada. É daquela que faz o povo tremer as perninhas. Exato. Dona de um hit só, gente. Um hit é um hit. Essa frase é tão hit. É um hit. É um hit. É um hit. É dentro do que a gente fala toda hora. Dentro da nossa papila. Exatamente. Pois hoje é a última vez que eu falo. Um hit é um hit. Flopou esse hit. Azedou no sol, ficou azeduzente. O hit não tocou nem na Arábia Saudita. O hit não tocou nem em Goianinha. Nem em Goianinha. A minha música tocou na Arábia Saudita, amor. Duas pessoas. Gente, essa mulher… O que é essa moda? Eu não esperava que ia virar pra ela. Eu acho que eu nunca tinha visto que era ela que tava entrevistando. Mas o que é ela? É a Leda Nagli. Mentira que é ela. Nossa, mas ela tá muito diferente. Tá mais jovem. Ela tá jovem. Fala sério. Fala sério. Eu gosto de aproveitar as ofertas de hortaliças e legumes. A voz de Terrimalboro, gente. Que são amplamente noticiadas na televisão. Os cítricos. Aham. O Kaki, que só tem nessa época do ano. Tem ela quebrando garrafa também. Esse daqui, eu já sinto um pouco da personalidade dela de hoje. Desse daqui, tá? Já tava uma construção pra jojô com o seu nariz. É porque assim, né, gente, a pessoa sempre esteve ali. Exato. Ela tava se contento. Tava com o embrião, se desenvolvendo a sementinha. Já tava saindo pra fora pros nariz, assim, ó. Ah, mas era melhor não ter saído, né? Exatamente. Ficar dentro dela mesma. Como ela andando. O silêncio, o silêncio. O silêncio, o silêncio. E ela vindo. E ela parecendo um pinguim de Madagascar. Aí vem ela. Dá licença pra lá, por favor. Não, e ela pede licença. Na maior educação. Por favor. Por favor. Ela abre a gaveta. O que é isso? E o povo tipo, nossa, que que ela vai fazer? Que loucura. Falou que eu tinha que botar o ódio pra... Pra fora. Mas não, e o negócio... Tem um maior labarismo, assim. A câmera com top. Meu Deus. Entendeu? E o povo parecendo uma bica de vizinha. Todos saindo correndo pra ver. Ai, mas ela deve ter machucado ela. Gente, ela meteu a mão. Gente, imagina se o negócio abre. E ela ia rasgar a mão dela. Ia rasgar. Ia ficar igual o pé da Esmail. Gente, ia... Não gostei. Não achei interessante. Ai, mas desculpa. Para a gravação. Não! Ela não foi na mão. Na garganta. Ela batendo. Você vai machucar a mão. Você vai machucar a mão. É, realmente. Eu acho que é um bom pensamento esse. É, ótimo. Instável, né, gente? Supostamente instável. Mas você sabe que tem uma Mona nessa edição aí. Que já fez vídeo, inclusive, falando que Ai, vocês que não botavam. Mas ela já demonstrava. Porque essas coisas de ódio, assim... Agressivo. Isso é coisa de... Tinha uns rompantes, assim, né? Da galera, é. Desesperada. Exatamente. Botei o outro pra fora. Bona ali parada, assim, olhando. É a Mirella. Mora, eu tô intacta. Eu acho que é a edição da Mirella. Botei. Vai me não fazer bem. E a diva? Vou roubar meu cabelo agora, né? Nossa. Nossa. Mas essa aqui é a Mirella? Eu acho que é. Então, mas tinha uma outra. Volta um pouquinho pra você ver. Que era quem? Só a Pontinha da Goiaba. Aqui. Diva. Parecendo a Michele Bolsonaro. Carinha. Botei. Pra mim não fazer besteira. A Michele e a Jojo e o próprio Bolsonaro. Eu botei o ódio pra fora. Agora o pau vai dourar. Essa frase é muito icônica. Essa edição da Fazenda dramática. É que eles fazem um drama. Então, fazia muito tempo que a Fazenda não hitava. Acho que desde a Fazenda 16. Da André Sorak e tudo mais. E do Gominho, da Rita, da Sheila. As três mulheres. Fortes. Muitíssimo fortes. Extremamente. Não hitava. Tipo assim, foi um hit muito forte. Depois veio a da Deolane. Mas eu não sinto que a da Deolane hitou tanto assim. Não, eu não vi muita coisa da da Deolane. É só que tiraram uma ideia da força. Foi isso. Quando eu vejo esse vídeo da Jojo na Fazenda, me dá um pouco de ódio. Porque assim, gente, quem deu o prêmio pra ela foram os viados. Foram. Isso que é. A carreira toda da Jojo, ela sugou os LGBTs. Aham. Se propulsionou em cima do público LGBT pra agora falar beijo. Beijo. Ai, vocês me xingaram, gente. Que pena. Supostamente conveniente. Muito. Esse também é tão icônico. Ai, que ótimo. Gente, mas que enquadramento é esse? Essa daqui, eu acho que ela tinha acabado de botar silicone. Isso daqui é aquela cinta. Ah, é uma cinta. É, que bota no peito. Veio pra internet, que se separou. Falei, gente. Ó, a Denise acabou de viagem. Parece aquele cara que chegou a Aibona. Matheus Miranda 2. Denise Underline Oliveira 1010. Mudou o assunto. Tudo bem, vai sustentar as gracinhas dele. Não sustentou, porque no outro dia tava aqui chorando. É sempre uma live dela brigando sozinha. Ela adora fazer isso. Ela adora ficar de pagar de maluca online, assim. Ela adora esse conceito. Eu adorava, né? É, não. Pedindo perdão, pedindo pra voltar, falei pro Lucas. Ela tinha acabado de terminar com o ex dela nessa época. Ah, que foi do início dos surtos maiores. Sim. Embora do Paris. Vitor, pega as coisas dele, que eu ia lá no quartel, botar no saco preto. Entregar lá na porta do quartel. Ô, Denise. A cara ainda mudou essa expressão. A cara dela vendo o comentário. Eu sou assim nas minhas flashs, sabia? Eu sou assim, né? Sério? Começou a me criticar. Eu começo assim, ó. Já fico sério. Aí a Jojo vai nessa vibe, ó. Eu xingo também. Infelizmente, vou ter que me identificar um pouco, porque eu manda merda. Você manda? Muito. Ai, eu sou mais paciente. Teve uma vez só em live que eu tava, que começaram a falar assim. Ai, pauta chara, troca a pauta. Gente, olha só. Amiga, eu também. Olha só. Eu já falei que eu pesquisei a pauta antes. Não gostou, sai. Daqui a pouco você volta. Ai, o áudio tá baixo. Ai. E a gente arrumando o microfone. Já arrumou tudo. O vídeo estourado. É, não tem condição, não. É porque eu já troquei pauta algumas vezes. Mas às vezes você fala assim, ai, pauta chata, troca. Gente, eu sei que a pauta tá chata. Eu sei, mas eu preciso de vídeo. É, volta mais tarde. Exato. Eu preciso fazer meu dinheiro, gente. É, gente. Eu sei que eu não sei que tá chata. Eu tô tentando fazer render com carisma. Eu faço uma piada pra vocês se divertirem. Aham, galera. A gente sabe. É, mas continua assistindo. É isso. Sai da live, filha. Ninguém chamou você. Olha, parece a gente. Parece a gente. Mas eu não quero ser assim, não. Vamos mudar. Mas a gente fala com educação. A gente falou assim, sai da live. Você falou isso? Não, eu faço com carinho. Eu faço com carinho. Tem uns seguidores meus que falam assim, ai, tô te vendo desde que eu falo assim. Vai futuro desempregado. Eu extingo o milho. Nossa senhora. Que aí eu consumo o caráter. É um carinho, um carinho. Mas vocês sabem que tem gente que tem fetiche, né? Às vezes é isso que ela quer. Então, aí às vezes eu vejo que a pessoa manda de propósito que ela vá na escola pra humilhar ela. A pessoa fala, me chama de desempregado. É, exato. Agora me xinga de novo. Teve gente que já me preparou na rua. Nossa, Ismael, eu queria muito você me humilhasse. Aí eu gravo um vídeo. Oi, vagabundo, lixo. Ah, vai sacar um bom auxílio. É. Amo humilhar, amo xingar. Quem chamou você aqui, caralho? Tá fazendo o quê aqui? Aí, beleza. Ela volta. Aí, beleza. Se nada tivesse acontecido. Se ela não tivesse mandado a Denise a merda. Ninguém me chamou aqui, caralho. Aí, gente. Aí, beleza. Eu devolvi as coisas nele. Isso é icônico. Jojo dizendo que vai casar após fazer boletim de ocorrência. Amanhã eu me caso. É amor mesmo. Com uma pessoa muito especial. É que isso aqui ela tava apaixonada ainda. Ela mal sabia, né? Mal sabia que o Ismael ia entrar na fazenda. É que se a gente tivesse o predict do futuro, sabe? A gente soubesse o que ia acontecer. Eu penso assim. Ai, às vezes, sabe? Deus me dá um sofrimento porque... Sabia que ia vir. Entendeu? Exatamente. Entendeu? Mas vamos ver aí. Joguei pra canela não, só tô comentando. Você jogou a canela daqui nesse momento. E foi você que provocou todo o arco. Fui eu que fiz tudo acontecer, é isso. Amanhã eu me caso. É amor mesmo. Com uma pessoa muito especial. Nossa, especialíssima amiga. Eu vou te contar que ele tem uma coisa especial, mas tá oculta ainda nesse momento. Sei. Me ajuda muito de mim. Me ajuda muito. Então, acabei de sair da Deann. Juntamente com a minha advogada. Eu vim abrir um boletim de ocorrência. Pra Denise. Pra Denise. Eu amo aquele... Não, é pro ex dela mesmo. Eu amo aquele que eu acho que deve estar até aqui na pauta. Ah, o meu marido não vai embora não. A gente vai continuar junto. E no próximo vídeo, gente... É, eu peguei as roupas dele, tô jogando fora. Joguei tudo embora. A gente tá comentando, gente, da volta por causa da separação, tá? Porque não sei que melhor foi esse. Sei que melhor foi esse que ela abriu contra ele, que eu não sei. Porque já não é ela que ele tava perseguindo ela. Alguma coisa assim do tipo. Ai, tá rindo de stalking, não. Porque depois o povo vai falar que a gente tá rindo de stalking. Tá rindo da separação dela. Da separação. Mas aí, vendo a personalidade dela hoje, como ela mentia... Vai que não tinha stalking. A gente não pode saber, supostamente. Eu não afirmei nada. Vocês pensaram aí. É, a gente não sabe. Porque você lembra aquela época que ela jurou de pé junto que não era bolsonarista? Ah, sim. Algumas vezes. Algumas vezes. Algumas vezes. É que sabe o problema, cara? Subcelebridade, pra você começar a entender o seguinte. Todo mundo aí, que é subcelebridade no geral. Cara, se você começa... É bolsonarista? Não, se você começa a mentir muito, ninguém mais acredita em nada do que você fala, Mona. Agora, como é que a gente vai acreditar em tudo que ela falou no passado, desde sempre a Flávia que não era bolsonarista? Mas é que eu sinto que essa é uma coisa nossa, de a gente que pensa. Porque o pessoal burro tá seguindo ela ainda. É porque ela fala muito bem, que nem eu comentei no seu vídeo. E o povo defende. Ela fala muito bem, com muita convicção. Então, é difícil as pessoas associarem que ela tá mentindo. E o povo deturpa também a crítica. Porque o povo vem falar, Ai, mas qual o problema da democracia? Ela tem direito a opinião. Não, mas peraí. Ela tem direito... Ela tem direito de ser de direita, gente. Esse não é o problema. O problema é ela ter montado em cima de um público que é um público oposto. Igual ao Jumento. Construiu uma carreira inteira. Fez publicidade em cima. Botou camisetinha... Camisetinha não, roupinha da bandeira LGBT. Fez a gente dar voto pra ela no da Fazenda. Pra agora ela mostrar que ela tava no time oposto o tempo todo. Exato. E que a gente era só uma conveniência pra ela. É uma tristeza. ... medida protetiva contra o Lucas. Porque homem, meu amor, seja ele quem for, aqui não se cresce. Ela só fala isso também. Ela é meio repetitiva, assim, quando você analisa o conteúdo dela no amplo. Muda o assunto. Igual a Denise. Denise, muda o assunto. A Denise tá com a primeira pedra. Deus não fala com as pessoas pelo seu pecado, não. Deus não fala assim... Ei, prostituta! Eu não sabia que era um sermão. Eu nunca poderia imaginar o que vivia. Nada me prepararia pra isso. Eu também não imaginava. Gente do céu! E o bico do peito sempre aceso. Vem aqui! Não. Deus chamou Maria Magdalena pelo nome dela. Mulher! É, foi Maria Magdalena. Deus assinou bem fica a mão. Oi, tá tudo bem, fulano? Quem é, prostituta? Vem aqui, vai e não pegue mais. Se eu tiver algum pecador que joga a primeira pedra. Alguém jogou a pedra nela! E ela sempre parece que tá brigando com a gente que tá assistindo. Tu imagina a cena de você presenciar isso no silêncio da casa dela? Ela olhando pra tela do celular gritando. Ai, pra mim deve ser tipo que nem assistir aqueles Influencers in the Wild, sabe? Que você vê a galera gravando coisa e fica assim... Gente, mas ela tá gritando assim, nesse tanto pra isso. Pra quê? Pra todo mundo ver aqui a gente nessa sala. Não, mas a gente tem pessoas, tem um cachorrinho assistindo, tem alguma coisa... Tem a gente mesmo. Exato, entendeu? A gente tá em três. Meu Deus, dançarinas da Jojo caindo no teletombo. Ai, eu preciso ver isso. Eu não sabia que esse vídeo existia. Eu também não. Ela! Que tiro foi esse? Meu Deus, era na época do tiro! Eu pensei que elas estavam caindo de verdade. Mas é por causa do tiro. Gente, vai ser muito abrupto. Olha o Danilo Gentili pulando aqui. Ele não entendeu nada, olha. Ele tava saindo tranquilo. Que tiro foi esse? Ele tava errado. Que tiro foi esse? Acho que era ensaiado, acho que era ensaiado. Era ensaiado. Não, foi literalmente um tiro em cada um. Não, que elas não são viados. O tiro é só no viado. Pera aí. É que o tiro é o tiro de injustiça, gente. Eu tava dando aí, ó. Ah, gente. Olha o outro tiro aqui. Eu tô com fetal. Fetal. Gente, nessa época que começou uma discussão que não podia ouvir essa música, porque era apologia à arma. Você se bobeando filósofo. Zero de vezes. Zero de vezes. Exatamente, gente. O povo tava certo. O povo tava certo. O povo tava certo. Só a gente não viu. Gente, o Twitter acertou e a gente nem sabia. É, não falando, gente. Um pouco de militância aqui também. Não, tá vendo sem militância também, gente. Eu amo a wig cap se misturando juntamente com o fundo da casa dela. Ontem você tava igualzinho aqui em casa. Ah, mas a minha era preta. Pelo menos ela tava camuflada. Esse é simples, mas é que viralizou muito no estático do Twitter. Eu tô rindo porque, cara, é cada coisa que chega a ser piada. Você sabe que estático é quando é estático, né? Não. Não sabia. Pra mim, estático era só qualquer memezinho do Twitter pequeno. Não, estático é uma foto estática. Gente, eu completamente amo alfabeto. É por isso que chama estático. Porque não se mexe. Esse é um vídeo. Hum, não sabia. Então agora você tá sabendo. Juro que ninguém diz. É muito importante isso. É importantíssimo. Eu também não sabia. Mas assim, eu tô te corrigindo, mas eu também tinha um meme de estático. Pra mim, é porque assim, pra mim todo meme transcendeu. É, já virou uma foto. Pra mim, o que configura um estático é a pessoa ter um, dois, três, quatro, cinco, seis pixels só. Que nem essa aqui. É uma foto em movimento. Exato, exato. A Gretchen saindo da curtina pra mim o estático. Eu acho também que configura estático. Bota peito e sustenta. Porque, meu amor... Eu amo ela falando uma coisa super agressiva, que é as tiarinhas de pérolazinha. Uma unha super feita. Fofinha, fofinha. Eu amo. Depois que ela falou bota peito e sustenta, tá aí os likes. Depois que eu... Aí ela para de falar e os likes param um pouco, que eu dar uma contida. Numa briga, pra sair, não tem como. Provando que o povo gosta da gritaria. Vou ser bem sincero também. Eu adoro um surto. Adoro o quê? Um surto. Assim, tem surtos do bem. A Tula Luana ficou famosa pelos surtos. Por surtos. E aí a gente não consegue não assistir essas coisas. Fica chocante demais. E é bom deixar claro que quem falou isso foi você. Eu não falei que ela ficou famosa em cima de surtos. Eu acho que ela ficou famosa em cima de surtos, a Jojo. A Jojo. A Tula, você que tá falando. Mas é óbvio que ela ficou famosa em cima de surtos. Até que ela sabe disso. Mas aí o processo fica com você, tá bom? Ah, mas ela já ameaçou outra vez. Mas uma não vai fazer diferença. Você não me entregue. Não, eu tava defendendo ela, inclusive. Foi naquele vídeo que ela parece que tomou um golpe de uma coisa do iFood, que não deu a comida dela, que ela tinha comprado. Aí eu defendi ela. Aí chegou em mim que ela ia me processar. Será? A próxima eu xingo. Eu defendi. Ele quer me processar. You speak Portuguese? No. Inglês? No. French? No. Não. E o Portuguese? No. Ela vem assim. E aí ela não fala. You speak nothing? No. Ok. Ok, ok, ok. Gente. E aqui esse também é bem lendário, tá? Que foi quando surgiu de fato a nomenclatura do escritório dela de advocacia, né? Não sei como ela anda mais, a situação dela de faculdade, nem nada. Porque se até a Manu City desistiu. Não, ela não desistiu não. Porque eu acho que na bio dela tá quanto tempo falta? Tipo assim, 5 de 6, 5 de 10. Ela só não tá indo, né? Ela só não varia de estudar de direito, né? Pra botar na bio. E aí? Não, esse vídeo... Gente, a skin pronta, né? Nossa. Você lembra quando ela surgiu com essa skin de advogada? Ela jurou que isso ia durar? Aham. Não durou uma semana. Não durou. Ela tá vestida de Adélia. É verdade. Ela tá com o lookinho da Adélia real. Não foi presa. Foi, recentemente. Foi presa, não. Ela tá sendo investigada, né? Ah, ela não foi presa, não? Eu acho. Ela foi presa? Eu não sei se ela foi presa. Adélia. Mas é questão de tempo. Vem aí. Eu amo a manchete que deu. CPF de mortos e 2,5 bilhões. Entenda o caso. O vídeo dela com a música Viva La Vida, que ela fica parada por 2 minutos, assim, ó. Pleníssima. Você já viu esse vídeo? Não. Vai ser maravilhoso pro meu escritório, né? Um tiro de justiça. E ela ficando super orgulhosa. E a advogada, tipo assim, não é possível que ela falou isso. Tipo assim, não é possível que ela está falando isso sério. Tudo fica melhor quando a gente descobre que não pode ter uma fantasia em escritório de advocacia. Não pode, é proibido. Ai, advogada, bem assim. Uma linda advogada. Gente, ela falou isso aí. Ela teve essa coragem. Será o nome do meu futuro escritório. E ela, como vocês veem, tem um grande denúncio. A outra, eu já abri na boca, ó. Já abri na boca. Não, vai falar agora. Não pode. Não pode? Não pode? Ai, não pode. Ai, não pode. Ai, não me diga isso. Ai, não. Não me diga isso. Não acredito. Ela vai desistir agora. E eu amo as asas bem aqui, ó. Bem em cima. Puxa, a gente bebida alcoólica aqui nessa estante. Só um pouquinho. Só um pouquinho de bebida. Gente, tem três coisas. Só que a gente tá vendo, né? Que pra baixo tem mais ainda. Exato, né? Que isso, Jojo? Um escritório. Puxa, então vai ser... Puxa. Essa é a parte mais icônica, ela se convencendo. É escritório de advocacia ou é bar? Boteco? Pois é. Bardadora. Devia ter um livro atrás, né? Um vadiméco, alguma coisa. Alguém toma aqui, ó. Uma cachaça que passa. 51 na sua bênção. Vai ter que ser Jordana Glaze mesmo. Vai ter que ser Jordana Glaze. Ai, muito triste, muito debilitante. Olha, você viu o comentário que passou? Hum, cheirinho de direita. Mentira. Hum... Ah não, é direta. Mas acho que a pessoa escreveu errado. Direta. Mas acho que deveria ser direita. Deve ser direita, porque não faz sentido essa frase. Cheirinho de direita. Alun Gomes é um gay. Ele tava sendo visionário. Gente, é o Alun. Quem é Alun? Hum... Cheirinho de não sei o quê. É ele? Alun Gomes? Peraí, 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 peraí. Vamos ver. Será que é o Alun? Alun, você foi visionário. Não, você foi ele, gente. A gente tem que parar agora e fazer um vídeo dele. Alun Gomes. Alun! Meu Deus! Era realmente ele. Meu Deus, ele era visionário. Uhuu! Cheiro de injustiça! Meu Deus, tô passado. Caraca! Ele previu. Ele antecipou. Previu? Previu? Ah, eu não vou saber se ele também. Previu. Será que ele ainda segue a Jojo? O que é curioso de falar? Será? Acho que não tem como ver no computador. Ah, tem? Jojo. Não! Muito bem, LOL. Muito bem. Arrasou, ele é um div. Eu fui com ele no trio elétrico do BK. Ele é muito adorado. Chocado. Não, amiguinho, olho cirúrgico. Não lembra você ver um comentário, né? Nossa, realmente. Assim como ela vendo a Denise. É. E ela bem assim. Deferida. Poxa, o sonho acabou. Quem é mais associado. Ela bem... Ai, tô muito... Ela mexendo no óculos. Tô muito mal. Tô muito mal. É balada. Ela mexendo no óculos parecendo a Tula Nona mexendo no negócio em cima da mesa também. Gente, mas vamos combinar que essa roupa aí é uma roupa, tipo assim, já daquele pessoal que fica... É uma fantasia. Já é uma roupa que você vê que já é uma vibe. É uma fantasia. Da galera, sabe? Então, o que pra mim é mais icônico é que durante essa época, ela entregou uma era. Aham. Ela só falava meio assim, meio pausada. Muda tudo, né? Muda a roupa. Exato. Mas assim, eu acho que ela vai ser igual a Deolane. Eu não vejo alguém contratando ela pra advogar em algum caso sério. Eu acho. Sabe por que o povo adora contratar celebridade pra fazer as coisas, né? Amigo, mas eu acho que de perder o processo só pra contratar ela. Principalmente processos que são... Mediáticos. Famosa. Mediáticos. É isso que quer dizer? É porque a Deolane, né? Quem sabe, pra que as pessoas que ela advogava... Eu não vou falar... Ah, sim. Ela advogava pra pessoas que estavam lutando pelos seus direitos. E quem não tá, né? Ela era advogada trabalhista, gente. Mas eles trabalhavam com umas coisinhas, assim, um pouco mais pra frente. Ela era advogada criminalista? Criminalista. Criminalista. Aqui. A Arctilha dos Dones. Anitta entrou na live. Meu Deus, Anitta! Passado. Que coisa linda. Sabe o que eu fico imaginando? O que você fica imaginando? Tipo, no meu escritório, assim, aquele lação bem bonito. Não. A advogada atrás dela, nem assim, ó. Aí eu fico imaginando na glória do meu escritório, não tendo nenhum gay. Só heterossexual, sabe? A advogada pensa, vai só imaginar mesmo. Esse escritório aí, eu acho um pouco difícil. Vai ficar na imaginação. Eu, Renata, minha avó, minha família, meus amig... Gente, a cara da advogada, que vocês não estão reparando. Mas a cara da advogada tá bem assim, ó. Ela tá com um jeito de deboche. Ela tá muito debochada. Ela vê a pessoa dela e falou assim, olha a cara dela. Vai sim, você pode ter certeza. Vai sonhando a mão lá assim. Com certeza, vai. Ficos de verdade. Choquei. Tiro de justiça. Aqui. E é verificado ainda. Sem palavras. Sem palavras. Tesourona, cortando aquele laço. A gente sabe que não é só da tesourona que ela gosta. Ela gosta da metralhadora. Agora, bem grande. E várias pessoas vindo, fazendo fila. Eu quero ser atendida pela doutora Todd. A doutora Todd. A doutora Todd. A doutora Todd. Chama a doutora Todd. Ai. É agora que a advogada dentro do fundo morre. É, ela vai faltar. Ela vai levantar e sair aqui no momento. A doutora Todd vai... Ela olhando bem assim. Ela não tá se aguentando. Ela não tá. Eu acho que ela tá tendo trimeliques em tempos, assim. Ela tá. Cara, bem que eu fui participar dessa live. Que pariu. Deve estar pensando nisso. Ela até olhou pra baixo. Gente. Tô aqui pra lutar também como você. Gente, sabe aquelas pessoas quando a gente era criança que a gente tipo assim, Ah, eu sou médica. Aí você começou a inventar o que era. Ela tá acreditando tanto no personagem, sabe? Tipo, eu vou lá e eu vou defender a advogada, querida. Não é tão simples assim. Ela já queria botar algum negócio que não podia, entendeu? Então, ela nem terminou de formar. Pra começar. É, ela tem que se acalmar, minha filha. Vai estudar. Ela tá fazendo formatura de meio advogada. Exato. Igual o pessoal de medicina. Eles falam meio período de medicina e já estão fazendo formatura. Menos um gay. Gente, ela tá... Ficou um gay injustiçado aí também. E a gente tá começando a falar igual pastora. Aham. Mas ela tem vibe de pastora. Mas ela vai ser coach, gente. Ela é vibe coach. E se a política não der certo, meu filho, pode preparar a Igreja Universal. Medo por justiça! Justiça! Ai, esse aqui que eu tinha falado. Tá no controle da minha vida, Deus. Meu marido não vai embora, não. É muito bom a gente ver isso depois, né? Que foi embora. Cuidado, gente. Ele fez várias coisas. Nenhuma delas foi ficar com ela. Cuidado com o que você fala. Meu casamento não acabou. Ih, amor! Acho que vou ter que te atualizar. A gente vai te dar uma notícia muito triste. Uma triste notícia. Que foi Deus que me deu. Imagina se tivesse sido diabo. Pelo menos não tinha pegado a mensagem dele falando com o tu criada. Eu já falei aqui que eu não me separo, eu fico viúva. Ihhh! Ameaça, Jojo! Ela tá se ameaçando. Eu vou mostrar pra ela da pastora que ela vai amar. O nome dela é Flor de Lis. Jojo! Gente, é uma auto ameaça. Pois é, né? Ou morre ele, ou morre eu. Gente, mas isso é meio pesado, Jojo. Ai, eu achei meio Romeo e Julieta. Que conceito é esse? Ou morre os dois. Gente, eu não tinha visto esse vídeo ainda não. Eu também não. Eu tinha visto tipo, meu marido não vai embora. Começando, tá vendo? O contexto todo. É que eu não casei pra se separar. Esse vídeo parece que ela tá gravando. Para, cara. Tipo assim, o quê? Você vai separar comigo? Não vai. Você vai pro túmulo comigo, mas você não separa comigo. Até o fim, a gente fica junto. Se não, ou você morre ou eu. É tipo, quase como um tom de… Tenho medo dela. Pra você que tá fazendo festa… Continue. Pô, você tá certo? Nem se deu o trabalho de apagar a vela. Ela tem umas frases muito coach. Tem, tem. Será que ela escreve antes, assim? Pra saber o que ela vai falar. Eu acho que deve fazer. Porque é muito emblemático algumas coisas. Tá bom? Travou? Travou, Jojo. Ah, não. Obrigada. Pra você que achou que ia botar água no meu balde… Que expressões são essas, né? Pra você que achou que ia botar água no meu balde. Pra você que achou que ia colocar sorvete na minha casquinha. Tipo assim, faz sentido essa frase. Não, mas o povo gosta, né? O povo gosta. Que ele é meu. Aham, e de mais outros 15 homens. Deus que me deu. Imagina se eu não tivesse dado. Ela voou água, não falou… Leixo. É outro líquido. Amiga que gosta de outro líquido. Tá tudo bem, tá? Amiga. O que que é isso? Mudança. Sabe o que que Deus quer de mim? Mudança. Aí sabe o que que ele faz? Ele me aperta onde me dói. Amiga, ele te traiu? Amiga. Ela falou que Deus aperta onde ela dói? Amiga, será que Deus… Não tem que tirar. Eu não tenho certeza ideia, né? Eu acho que a gente tá… É que eu acho um ponto que ela começa a jogar frases, assim, de efeito. Mas aí ela tem que parar, porque tem que segurar que não faz sentido. Começa a não fazer mais sentido. É por isso que eu falo… O que é isso? É uma coisa de um cabelo meio meio, assim, jogado pra cima. Foi do nada. Foi uma troca muito… É por isso que eu falo, não tenho pena nenhuma. E vocês têm que mais que se f*** mesmo na vida. Meu Deus. Ela tá bom com quem? Com mim. Ela briga sozinha. Ela tem essas brigas dela, esses surtos. Ai, você vê que considera que ela dá um pouco de depressão. Você tem que se f***. Você fala, é pra mim, moça. Eu queria ser feliz. Exatamente. É pra Denise. Não conquistar nada na vida. A coitada da funcionária ali, sendo filmada no vídeo. Nossa, deixa eu dar uma ajeitadinha pro cabelo dela terminar de arrumar aqui pra cima. Pera, eu não tô entendendo. Só quem me cancela, amores, é Deus e o banco. O banco nem tão cedo e Deus só quando ele quiser. Fora isso, vocês vão ter que me aturar. E os gays, né? Os gays, se eles esforçarem. Eu acho chocante o tanto que a Jojo é nova. Ela tem quantos anos? Ela é dois anos mais nova que eu. Nem Fernando. Ela tá 97. Eu nasci em 95. Ela tem 27. E ninguém diz. Porque ela tem uma coisa... Quando ela tava na fazenda, ela devia ter 25. Gente... E eu achava que ela só tinha mais de 30. Mas é que eu acho que o estilo dela envelhece. É o jeito dela se comunicar. Eu acho que o jeito dela de se portar é um jeito muito duro, assim. Parece muito, tipo, nossa voz, sabe? Não é nem o físico. Eu acho que é o jeito. É o jeito, é a personalidade mesmo. Eu amo apocando na chunelinha dela com as unhas brancas. E ela bem assim, ó. Vamos pensar na frente. Beleza. Na hora do nervoso, a gente não pensa. Mas quando a gente tá calmo, a gente pensa. Certo? Então, vamos tentar policiar. Pra na próxima vez que acontecer, você pensar antes de estourar. Eu não lembrava desse vídeo. Aí depois eu percebi que isso foi a cara dela. Aí é que o pior de tudo aqui, tipo assim... É que realmente, eu não queria rir, mas é que... É bom. Algumas coisas são boas. Aí a gente fica disposa disso, porque a gente queria rir. É. A gente queria poder fazer parte desse escritório. Eu queria... Doutora Toda, que eu não sei atendido como você. Mas sabe o que eu acho... Mas ela tá entregando um negócio assim. Ela já fez tanta gente rir que agora é hora da gente chorar. Entendeu? Tipo assim, ela já entregou muita risada. Tem que ter um equilíbrio até emocional. Agora sofre, exatamente. É isso, entendeu? Evoluindo, Jojo. Crescendo. Gente, ela tá imóvel, parece que ela congelou. Parece que ela vai dar um tapa na cara dela. Parece. Parece que ela não disse na época do BBB. Ai, não sei quem está imóvel há cinco minutos. E outro? E outro? E outro? Esse daqui já é meio... Baixo astral, gente. Baixo astral. Porque assim, tem duas Jojos. Uma antes do cabelo curto e a outra depois ela ter ficado careca. Depois que tirou o cabelo... Ela ficava careca, parece que o cabelo dela caiu. Deu o brilho igualzinho a Enrolados. É que eu acho que a personalidade dela mudou mesmo. Parece que ela trocou de personalidade. Parece que foi realmente ela trocando, né? Tipo assim, ela revelando. Eu acho que ela trocou mesmo. Sabe aquele filme Convenção das Bruxas? Porque ela tirou a máscara. Foi isso que aconteceu com a Jojo. Qual foi o outro? O bicho rastejante. O maior arrependimento da minha vida. Eu tava maluca. E o Roma Gaga batendo palmas. Ai, mas é que foi outra percepção também. Tipo, nossa, Roma Gaga, você tá usando tanto assim de migalha. Eu amo a Roma Gaga reclamando que ela perde o perfil do Instagram dela, né? Mas aí você vai analisar o vídeo que ela posta. É com João Pedro em cada banda da bunda. E ela rebolando assim, volta João Pedro, volta! É que é foda que, às vezes, o palmo no Instagram derruba. Porque coisa não fez nada. Sim, tem coisa que realmente, né, gente. Foi assim, ai, será que o Instagram tá tão errado assim? De querer derrubar você de calcinha mostrando o cu? Eu avisei, você avisou o quê? Ele avisou exatamente tudo que você é. Eu que avisei sobre você, aproveitador safado! Descarado, mentiroso! É que assim, ela tem uma gesticulação, assim, agora um eloginho mesmo. Uma gesticulação de boca tão boa que você não pode botar no mundo que você sabe o que ela tá falando. Porque a boca dela gesticula sim, ó, de um jeito que você... Mas eu acho que ela fez uma fonoaudióloga. Ah, será? É bem impossível. A voz dela melhorou muito. Melhorou, melhorou. E ela tem uma postação de voz. Eu acho que ela começou a fazer a coisa. Eu tenho vergonha, mas eu vou sempre ser Jojo. Agora você vai ter sempre... Vai ter sempre... A minha sombra atrás de você. Ai, querida, é que ela fala também como se ela não tivesse sombra, né? É. Você é sombra da Anitta, você é sombra da Cariúcha, você é sombra de várias pessoas, Jojo. A sobrancelha dela não tá igual a do bar da Loura que a gente reagiu no outro vídeo. Amigo e tá torta igual, tá? Foi feita pela filha da Loura. E aí vai ficar só o cenarzinho. Fulano de tal, Jojo Tadinho. Fulano de tal, Jojo Tadinho. E olha as bandeirinhas do Brasil aqui, vocês viram? No chat, toda hora eu subi numa bandeirinha do Brasil. Ela sabe muito bem quem ela quer. E você viu como de uma live muda? Vocês viram como tava os comentários assim, diva, linda. Agora tá, você é top. Gigante. Já mudou, tá vendo? Eu sou Jojo. E é muito bom você ser Jojo. Será que tá dando tanta vantagem assim você ver? Eu não sei, viu? Eu não sei realmente. Você não é porra nenhuma. Isso, minha senhora. Você não é porra nenhuma. Você não é porra nenhuma. Seu lixudo. Lixo. Lixo. Bafudo. Ai, ó. Ai, cuspi de verdade. Perdão. Bafudo é sua mãe que tinha bosta na você. Ai, que pesado. Você nunca viu esse vídeo, não? É da Deolane. A Deolane na fazenda. A mulher chega pra ela e fala, bafuda. A Deolane fala, bafuda é sua mãe que tinha bosta. Eu lembro. Na época que você pesquisava no Google, bafuda e dava o perfil dela no processão Google. Nossa, mas é muito icônica esse vídeo. É, é. Pra mim é tão icônico o quanto você pisando no Spotify. Cozinho bicudo dando o Jão. O que acontece? Aparece o Jão. Gente, ele tem que processar também. Você tá procurando o que? Spotify? Não, é que o Jão... Ah, não. O meme do Cozinho bicudo eu já vi, sim. É. Ai, quando você... Ai, tira isso. Deus. Quando eu me sinto. Gente, pelo amor de Deus. Pela serenidade mental de vocês. Não fazão isso. Não fazão isso. Tontura psicológica não é entretenimento. Ai, você pesquisava no Spotify e dava o Jão. Tadinho, gente. Que sacanagem. Nossa, mas... Porque teve um meme. Eu vou ter que pesquisar tudo. Você não conhece esse meme? Tadinho. Não, não pesquise. Mas bota Jão depois. Bota Jão, bota Jão. Era um tweet. Eu tô com medo. Aqui, ó. Era um tweet muito icônico de uma suposta música composição do Jão. Que era... Ai, eu tô sozinho. Ele me deixou. Porque eu me cozinho. Ai, gente. Eu fico com muita dó disso dele. Mas é muito engraçado. É tão querido. O show dele é tão bom. Pois é, Tadinho. O João não faz nada de ruim pra ninguém. Mas é muito engraçado essa música. Não. Não tem como. Não tem como, gente. Se fosse na época que tava ia em alta, teriam criado uma música com a voz dele, tá? É porque eu não sei se ele ri da piada, né? Porque eu tô me sentindo mal. Não, será que ele não ri? É porque assim... Ele nunca se pronunciou também, a gente não tem como adivinhar. Ai, eu vou pronunciar sobre o quê? Sobre o quê? A Pabla aproveitou aquela música de Inteligência Artificial do Tio Sam. E aí... Eu também quero a do Cozinho Bicudo do Jão. E a rola grossa que é gostosa, né? Beleza! É por isso que eu te deixava uma hora. Essa faixa é muito pesada. Ó, mas a Sabrina Aparecida, contrariando tudo. Gay, 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 gay. É isso que ele fez. É isso, Sabrina. Até a língua gangrenar, babaca. O que que ele falou? Até a língua gangrenar. Até a língua gangrenar. Ela falou isso. Gente, que horrível. Mas eu acho isso tão boa. Tipo, é um castigo de te chupar. Não era pra ser bom por todo. É porque era pra ser um elogio, né? Exato. Tipo assim, nossa, minha b**** é suja. Você manda ela chupar minha b**** é suja. Gente, esse vídeo vai ser assim. Ai, só o meu vídeo foi family friendly. Amigo, a gente gravou da peidona do TikTok. Acredite. Já ficou pior. Já foi pior. Já teve pior. Não aguentou, né? Porque eu sou opressão. Se bota no teu lugar, lixo. Ela parece uma vilã de novela. Parece. Ela parece. Ela parece. Sim, ó. Ela parece uma vilã da Disney. Sim. Aham. Até a sobrancelha, que a sobrancelha dela é uma coisa assim maior. Aham. Que você não cresce, não. Ai, ela só fala essa mesma coisa. Ai, filho. Para de brigar com o povo. E assim, eu tenho um negócio de que tipo assim... Brigar sozinha. Ela tá brigando sozinha. É que a Jojo tem uma energia que eu não gosto muito. Que é quando a pessoa, ela acha que ela tá com muita razão. Você não gosta. É. Quando a pessoa tá com muita razão. Só que tipo assim, amor, você não tá com tanta razão assim. Você dá uma segurada no teu pagode. Mas é por isso que a pessoa grita e surta. Não vai conseguir vencer a discussão com classe. Não vai. Gente, porque ela fala com uma certeza. Parece que ela tá certíssima. Querida, olha o que você fez. Mas é aí que tá. Por isso que o público acredita nela. Porque ela sabe falar muito bem. E aí, quanto mais ela grita, mais as pessoas acham que ela tem razão. Quando na verdade é o contrário. É, meus amores. Ranço. O movimento LGBT. O que eu acho mais surto. Teve várias drags de conhecidíssimas que participaram desse clipe. Teve. A Bianca. A Bianca. Um monte de gente que participou. E ela pensando que nojo. Será que eu convenci? Será que eu convenci? Será que eu convenci? Essa Twitter vai amar. Ela pensando que vontade de sair desse lugar cheio de viado. E agora, um dos mais icônicos, gente. Que esse aqui vai ser um pouco triste, não poder… É que assim, esse eu dei uma revivida recente. Não é tão recente que eu voltei a usar esse. Mas ela falando que quer cantar uma música que ninguém conhece. E a Brigueirinha falando pra ela assim. Essa a gente não quer. Não canta essa. A gente não quer essa. Cadê? Eu quero ver. Vai cantar o quê? Ela perguntando. Porque era um prêmio multishow. Claro. E aí, as pessoas queriam muito saber qual era a performance que ela ia fazer na noite. Vou cantar… O que tiro foi esse? Não. Que tiro foi esse, não. Vou cantar. Então sai do prêmio. Devo tá na moda. Que sai do prêmio, garoto? Alguém ouviu Devo tá na moda? Que música é essa? Que música é essa? Eu também não sei. Que música é essa? Você lembra que quando ela fez a polêmica com o ex dela, lançou um álbum de pagode? Não. Tô sabendo agora. E ninguém diz. Mas é isso aí, essa música aí? Não, acho que isso… É que essa da moda não é aquela… Acordei gostosa… Era de… Acordei gostoso. Era de pagode? Era um álbum de pagode, mas eu não assisto. Ou numa bad. Numa trip. Nossa, gente. E assim, blogueirinha é visionária, né? Sai daqui. Sai, vai embora, sai. Quer ouvir Que Tiro? Não, Que Tiro… Acordei gostosa. Não, vou cantar… Ah, então faz a Jojo. Eu e a gente quer ouvir os hits. É verdade. Eu e que eu no prêmio pra cantar uma música que ninguém conhece. E agora… Ela deu uma na blogueirinha também, não deu? Elas deram follow uma na outra. Ah, tá. Não, foi na Erika Hilton. Ah, não. Mas eu pensei que ela tinha falado com esse pro blogueirinho. Não, não, não. Foi só um follow. É, foi só um follow. A namora, porra. Essa a gente não quer. Caraca, eu amo. Você que escolhe, que escolhe é a produção do Multishow. Pô, você que escreveu Que Tiro foi esse? Não, foi meu produtor e meu empresário. Que ela também não quer se envolver com quem? Ele não foi assim… Escreveu uma música pros gay, eu não escreveria uma coisa dessas. Eu também, não. Foi meu empresário. Foi… Que Que Tiro foi esse? Porque a gente tá sempre um arraso. É uma menção honrosa, inclusive, ao meme dela no Cabrini. Mas que não dá pra gente reagir, senão a gente não fica com vídeo pra gente. É isso. Vai ser roubado. Silvio Santos já morreu e tá roubando a nossa monetização toda hora. A gente é de novo. Direito a Torá vai embora, hein? Ah, você tá querendo fazer a Cabrini, né? E pra finalizar, um dos mais icônicos momentos. Toda a televisão brasileira que vai… Ó, esse aqui vai doer. Gente… Não sei se vai doer tão, será? Ah… Sim, vai. Essa aqui é muito pesada. Não, só isso aí. Parece até aqueles cadáveres que o povo arruma. Fazer a reconstrução. Fazer a reconstrução. Sim, sabe? Que faz o velório sentado. Ou em cima da moto. Ai, que horror! Isso existe. Velório sentado? Aham, que bota em cima da moto. Aham! Eu não sabia disso. Eu também não sentado? Eu já vi um que botou o cara em cima da moto e a moto ficava num stand girando. Meu Deus, mas o risco dele cair, gente… Mas já morreu, né, amigo? Aí também… Já tá correndo morte, já. Já tá duro. Daí já foi, né? O negócio, depois o problema vai ser encaixado no caixão, né? Porque a pessoa endurece. É. Modelou daquele jeito, né? Não, vai ter que enterrar assim. Daí com a moto. É. Vai ter que ser um caixão assim, ó. Assim, de um ano atrás, como é que foi o seu carnaval do ano passado comparado com o carnaval desse ano? Dormiu, Jojo? Dormiu, Jojo? A entonação da repórter. Tipo, ela com assim, não é possível que ela… Gente, o peito… Não, não é possível que ela fez isso. Ela não fez isso. Me conta um pouco como é que mudou tudo. Olha… Ela não ouviu a pergunta. Ela não ouviu. Eu queria saber o que ela ia responder, porque ela não ia responder bem assim. Cis mediterem, cara. Que cara. Como ela dormiu no meio da entrevista? Ela não ouviu e o mais bizarro de tudo é que ela achou que ela conseguiu convencer de que ela não tava dormindo. Porque ela voltou tentando falar qualquer coisa. Eu acho que foi uma dormida dormindo. Sabe aquela piscada que a gente tava com muito som? Sim. Aquela capengada. Exato. Eu me perdi. Eu me perdi. Olha… E é com muito pesar que a gente fala que realmente se perdeu mesmo, tá? A partir de agora a gente não pode mais usar. Isso aqui foi realmente… Não pode. Uma nota de falecimento. Uma despedida pra gente não tocar mais no assunto. Porque pauta pra gente podre não rola mais. É um peito fatal. A visibilidade. Tipo quando o Bolsonaro ser candidato falaram tanto do Bolsonaro que aí ele virou quem ele é. Pois é. Então agora não pode mais falar, tá? É pra… Assim, ó… Nos comentários é pra falar até da Whitney Houston. E esse vídeo vai ser encafetado. Exato. Tá. Inclusive agora a gente vai imaginar como a gente saber que pode enterrar as pessoas sentadas. Esse vai ser o meme da Jojo enterrada sentada. Ela vai enterrar bem assim, ó. A Nancy Gonçalves foi enterrada em pé. O que foi? Ela vai ter pedido dela. Ai, eu… Dá muito trabalho. Ai, fica… Pra eternidade… Entendeu? Tem alguém que pediu pra ser enterrada com a bunda pra cima. Quem foi? A BBC Pipoquinha, pras vermes comerem ela de quatro. Ai, a BBC Pipoquinha… Foi de quatro me enterrar de quatro. Exatamente. Eu não lembrava disso. E é isso. Vai ter vídeo no canal do Matheus. Vai ter vídeo no canal do Jean. Vai ter vídeo no canal da Ismael. Vai ter vídeo no canal de gente de todo mundo. De outros canais. Gente, teve tanto vídeo que a gente tá podre. Então teve 55 mil vídeos. Então você assista todos. Vamos bater uma palma. Porque esse é o último. A gente gravou muito vídeo. Muito. Muito vídeo. Oi. Um, dois, três, quatro. Onze vídeos pra vocês. Gostaram? Então assistam, né, gente. Se não, a gente vai dar o Devo Tá Na Moda. Eu não quero. Devo Tá Na Moda, eu não quero. Dormiu, Ismael?